Fez o que hoje, amiga? Fiquei fazendo live o dia inteiro. Obrigada pelo perfume, Diego. Dá um salve aí pro pessoal do Reino Unido? Muito obrigada, Hugo, pela rosa. Oi. Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul, gente. Quer ser minha amiga? Claro. Gente, todos os dias... Eu aqui fazendo um super marketing. Gente, todos os dias eu vou estar fazendo live esse horário, tá? Então, entrem nas minhas lives. Me sigam e daí, quando vocês quiserem ver minhas lives, sempre vai estar por aqui, tá? Josh, eu namoro, gente. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Você mora aonde? Eu moro no Rio Grande do Sul. Sério que o tema do Enem foi esse? Que loucura. Pois é, gente. Você é simpática. Obrigada. Gente, vou contar uma história pra vocês. Quando eu era pequena... O que que eu ia falar? Até que uma pessoa me chamou ali de simpática, né? Quando eu era pequena, tipo, quando eu nasci, assim, no berçário, eu era uma das únicas bebês recém-nascidas que ria, tipo, eu ria muito, assim, quando eu era recém-nascida. E, tipo, as mulheres do berçário, do hospital, falavam, tipo, cara, eu nunca vi um bebê recém-nascido. E eu ria, tipo, eu ria muito, assim, e daí eles botaram, tipo, me denominaram a Miss Simpatia do Berçário. Juro. Marina, oi. Que fofo. Oi. Oi. Que que você não me vê isso? Eu sou enfermeira. Sério? Que idade tem dezenove anos. Gente, entrou uma pessoa antes. Deixa eu até contar pra vocês. Nela, tu tá aí? Nela. Vou ver se a nela tá. Tá. Nela, entrou uma pessoa antes, tipo, assim, zero seguidores, zero curtidas, zero seguindo, zero pessoas, tipo, um perfil aleatório, assim. Não tinha foto de perfil, não tinha nada. Sabia aonde eu morava, sabia o nome da minha rua, sabia o nome da minha mãe, o nome do meu pai, sabia o dia que eu, tipo, o dia do meu aniversário. Eu fiquei muito assustada, gente. Juro? Fiquei assustada. Vou botar um, sei lá, um forte de segurança na minha casa, eu acho. Como? Eu também não sei, tipo, perguntei, cara, quem é tu, é onde tu me conhece, tá? A pessoa não respondeu, saiu da minha live. Medo. Medo. Mas eu acredito que, tipo, com a internet, hoje em dia, tipo, é muito fácil de descobrir certas coisas, sabe? Era eu. Relaxa. Não, gente. Seu vizinho. Não, tipo, tipo, nem meu vizinho podia ser, porque ele falava coisas, tipo assim, meus pais são separados. Ele falava coisas sobre a minha mãe e coisas sobre o meu pai. Tipo, era impossível saber sobre os dois, sabe? Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Você deve estar falando. Cuidado, não. Pior que eu não estou falando. Marina. Ana. É alguém que te conhece só zonando com você. Tomara, né? Tomara, é porque eu morri de medo. Oi, Ana. 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 Comprometida. Olha a minha aliança aqui. Alguém te conhece pessoalmente. Mas, tipo, eu receio me mudei. Sabe? Pra mim, a casa atual, tipo, a pessoa sabia exatamente a minha casa. Meio louco, assim. Fiquei com medo, juro. Tô fazendo live há quanto tempo? Há, tipo, muito tempo, gente. Tô fazendo live há muito tempo. Porque o Carlos, o Vila, o Esbarda, só os três, né? Vieram aqui na casa do João. E daí eu pensei, pai, vou fazer uma live enquanto eles ficam lá e tal. E aí eu comecei a fazer a live e tal. E aí os guris foram embora e eu ainda tô aqui.